E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Radar Hort, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, é o seguinte, vou mostrar meu 350Z, mano, pros meus amigos aqui da casa, rapaziada, é isso mesmo, é, rapaziada, mano, hoje chegou o grande dia, ontem à noite, mano, eu peguei o meu 350Z de drift pronto, tá ligado? Mano, dei uma volta na rua, mano, dei até uma zoada, fiz um driftinho, um pouquinho, olha lá que a gente foi. Mano, vocês viram? E tipo, esse carro tá incrível, rapaziada, ele é o carro dos meus sonhos, ontem à noite eu cheguei aqui em casa pra mostrar pros meninos, mas não tinha ninguém. Deixa eu ver se tem alguém aqui em casa, rapaziada. Gente, meus amigos, tá vendo, gente, eu sabia que não ia dar pra mostrar o carro hoje pra eles, porque não tem ninguém aqui. Só que hoje, mano, tá todo mundo aqui em casa, e, velho, hoje eu quero ver a reação dos meus amigos, olha o V, mano, o 350Z no V, tá ligado? Mano, pra quem não sabe, eu montei esse carro de drift, coloquei o motor no JZ todo forjado, mano, esse carro tá com 500 cavalos de roda, tá ligado, tá muito forte. Na hora que enche a turbina dele, mano, ninguém segura, é um carro muito potente, e ele, mano, é legalizado pra andar na rua. Isso que é o melhor de tudo, mano, isso aqui é incrível. E agora, ele ficou pronto, vou mostrar pros meus amigos, eu quero ver a reação deles. Deixei o carro ligado, mano, porque é um carro de corrida, você não pode sair ligando, já acelerando e fazendo o que você quer fazer. É que tem que subir o óleo, né? Tem que subir o óleo, tem que deixar o carro esquentar e tudo mais. E, mano, de verdade mesmo, tô muito ansioso pra ver a reação deles, então vou esperar o carro esquentar. Vou dar uma aceleradinha aqui no bicho pra vocês verem o ronco do bichão. Olha, olha isso, mano. Mano, olha, você tá louco, rapaziada, eu quero... É verdade, mano, vamos subir ele já, você tá doido, véi. Tô ansioso demais. Eu acho que a única coisa desse carro aqui, juro, é que ele não tem ar-condicionado, mano. Arrancou todo o painel original nele, colocou esse monte de botalhada aqui, ó. Tá só na lataria. E, mano, ele é pura, ó, pura lata, ó, pura lata, ó. Mano, ele fica no sol, ele esquenta muito. Meu Deus, muito calor. E a barraca vai ficar pronta lá pra colocar ali embaixo. Verdade, gente. Então bora, rapaziada. Mano, já vou posicionar o carro pra chamar os meninos. Nossa, olha o barulho desse aqui. Você é louco. Pode ir. Cara do céu, que carro é esse, véi? É o seguinte, Jamie, vai lá chamar os meninos. Na hora que eles aparecerem aqui, ó, eu já vou subir. E é isso, pai. Demorou, então. Vou lá chamar eles. Eu vou subir já acelerando, porque é massa na hora que eles erram o bagulho, tá ligado? É, o mais é massa. É o mais é massa. Vai lá chamar eles. Bora, vai lá. Bora, rapaziada, chamar a galerinha. Vamos ver quem que tá aqui. Alô, galera! Vem ver o carro novo do Léo. Carro novo? Carro novo, carro novo. Vamos lá? Sim. Cadê a galera? Galera? Venha, Gabi. Deixa eu ver. Carro novo, ó. Oh, beleza. Venha, venha, venha. Bora. Olha o barulho, você já tá escutando, né? Ai, que óbicudo na pedra ali no chão. Mano, tô esperando eles. Olha eles lá. Olha eles lá. Ah, o 350 é morto! Ah! Carro de cambão. Carro de cambão. Vem, Léo. Vem, Léo. Vem, Léo. Vem, Léo. Tá bravo, Léo? Ó, ó o Brian. Chegou na quebrada. Ó! Nossa! Ai, meu Jesus, amado. Uh! Gostou, rapazinha? Mano, que verdade mesmo. Ela tá com o JZ? Mano, um JZ, rapaziada. Beleza, beleza. Mano, vou acelerar tudo bem. Olha isso. Vai lá embaixo e volta de novo. Tá com o acelerador na moto. Mano, não passa, velho. Ai, meu Deus do céu. Correia, correia, correia. Desliga, desliga. Eu acho que é a correia. Houve um monte de plástico voando aqui. É bom que já trouxe a levantar. Eita! Carro de cambão. Carro de cambão. Eu tenho cara de correia. Feia, feia. Segura, peão. Feia, feia. Só desrascou a correia. Freia, Leonardo. Engata o carro. Deixa engatando. Feia, feia. Pra que frear, velho? Foi nada não. Outra correia não é compra. Mangolinho, mangolinho. Mangolinho, vai. Mangolinho. Tá parecendo aquele corinho do canto do dedo. Mas é a correia do quezinho, Boca? É a correia do carretel de 500 jardas. Ah, pega. É aqui. É frescura de mecânicas aqui, viu? Não precisa. Ah, ela tá desfiando. Ela tá desfiando. Tem que cortar ela. Não dá bem. Rapaziada, não acredito. Vim fazendo bonito. Vim fazendo legal. Mostrando o carro que é bom. Blá, 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 blá. Sejam bem-vindos a um carro de drift. É. Boa. Acontece, normal. Não é bem que aconteceu dentro de casa, não na rua. Sim. Eu quero ver o que aconteceu. É que o carro não tá aí pra ir de mão. Aí, ó. Aí. O que aconteceu aí, cara? É, cara. Era mais fácil ter deixado o carro parado e mostrado. Ei, gente, olha esse carro. Olha o tamanho da correia. O tamanho da correia só. Vai correr de baixa qualidade aqui em alto. Eee, que velho, viu? Tá desfiando ela. Tá. Ah, é essa aqui. Ah, mas também, olha aí pra você ver. A marca tá com o carro. Não sei o que. É, 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 é isso aqui? Isso, essa aí. Tá desfiando ela. Ah, então já era. Ah, mas ainda bem que a dentada é boa, né? Nossa, você gosta. O pior é quando arrebenta isso aqui. Colocou de mobilete por isso. Uou, aquela garotinha aqui da shopping aqui, ó, o motor. Correia daquelas máquinas. Olha que pós, hein, mano. Ah, mano, queria dar uma voltona. Hoje eu ia deixar vocês andarem, vocês já não vão mais. Corta aí, dá pra andar mais um pouquinho. Olha lá, olha lá. Olha isso aqui, Elton. Quero garantir, hein? Aquelas máquinas. Ei, Elton. Essas correias aqui do Paraguai, hein, Elton. Essas correias você quer falar, achou que não funcionou, não. Aquelas máquinas de pedal. É, tá, 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 tá. Vou falar pra colocar, pra cortar o giro com... Mil, mil, mil. Mil, mil, mil. Ah, nem, só deu uma subidinha. Vamos deixar o carro ali embaixo, ali, ó. É, o Gui, é ruim ficar aí dentro do carro, né, Gui? Fui lá, quente, tá muito quente. Tá quente, né? É, mano, olha onde que eu tô. Nossa, o quê? Oh, dentro do carro é muito quente, gente. A correia é muito... É nova, cê viu, né? Não tem galantia. Não tem galantia, não tem galantia. Vai soltando o... Vai soltando aí, ó, Gui, por aí, só pra ver. Vou fechar a tampa aí, coloco o carro ali, pra guardar aqui. Vai. Ah, mas ela vai desfiar, né? Ela vai desfiar até a... É, tá desfiar, mas tem que cortar aqui, ó. Aí, pera, pera, pera aí. Aí, ó. Tem uma faca aí. Corta... Cês não tem uma faquinha aí? Olha a faca aí, ó. Olha aqui, ó. Olha. Não, não, pera aí, pera aí. Corta bem ali na pontinha. Aí, ó. Bem-vindo a um carro de drift, rapaziada. É. Olha, ligado de boa, mete o pau. É, marcha. Ele não aguenta muito ainda. Agenta muito a correia. Se você levar lá, dá pra ter que trocar essa corrida. Ah, eu vou levar lá é agora, dá pra ir andando devagarzinho? Não, Léo, mas tá bom. É só correr. Cê gostou do carro, gente? Ó, amei, ó, amei, Léo, eu gostei. Chegando lá, você acelera mais. É que o Elton, ele quer ganhar um dinheirinho de você, Léo. Ué, eu tenho que comprar material de procedência. Comprando os negócios da Shopee não dura, Léo. Não explicou. Mano, de verdade mesmo, o carro... Ah, Léo ficou desenjado. Ah, agora... Ah, agora... Agora não tem que ser credibilidade nenhuma pra falar do meu carro, meus amigos. Não é? Foi bom. Bom, até enquanto durou, foi bom. Foi bom, né? Pode, pode. Quer ligar ele? Pode ligar, pode ligar. Só não acelera. Aí, ó. Ele ézinho de novo. Vamos ver se tá rodando ali, vamos ver. Ah, não, tá rodando. Nossa, é... Ai, meu Deus. Ó lá, ó. Tá rodando. Tá rodando certinho ali. Só não pode dar giro pra chegar na opção e trocar. Dá uma aceleradinha? Dá uma aceleradinha pouquinho aqui, só uma mão um pouquinho só. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá rodando, tá rodando. É, não, vai dar pra chegar lá. Garantia, 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 garantia. Meu carro também tô louco pra começar o negócio, mas não pinta logo o meu carro. Não, é difícil. Gui, Gui, Gui. Ah, vou jogar o carro aqui então. Vou descer. Aí ele vai descer embaixo. Ai, ai. Mano, mas de verdade, o carro ficou mal... Gui, sem ar-condicionado. Não dá, né, bicho? Nossa, ela quente é muito quente. Tá quente, né? As pernas pegam fogo, mano. Mano, olha isso aqui, gente. Quase que pega no chão, ó. Pode, pode. Não, ele tá legalizado pra rua. O único do Brasil legalizado é esse aqui, né? Uhum. Mano, o único do Brasil legalizar 350Z com um JZ. Sabe quando é o problema? É quando ele faz chão, mô, mô e não pega. É. Aí é o problema. Aí é o problema. Agora... Agora quando vai chão, mô, aí é bateria. Aí é bateria. E quando vai... É... O carro ficou massa em cinema, mano. Ah, eu queria dar uma rodadinha com ele, andar. Mano, agora que não ia sair pra andar, mano. Ia deixar o Gui andar, o Renan andar, o Boquinho andar. O mundo não faz assim, clac, 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 aí biela. Aí biela, assim. Ferrou. O cara faz assim. Ah, bom! Aí é, bateu. É o Thiago daí. O Thiago vai ser o único que não vai andar no meu carro. Foi esse aqui, ó, que ele bateu. Ele tá novo ali, ó. Mano, de verdade mesmo. Vocês gostaram do carro, rapaziada? Agora eu vou ter que ir lá na oficina de novo. Vai ficar mais um ano. Aí ninguém ainda mais vai conseguir andar. Mano, eu acho que essa correia dá pra trocar rapidinho. Tipo, amanhã já tá pronto, deu? Hoje, tá bom. Hoje mesmo é rapidinho, ó. Rapidinho? Tirou, apoiou. Quem quer ir comigo lá? Quem for comigo volta dirigindo. Não, você não pode esforçar ele. Não esquece, você não pode sair daqui fazendo drift. Vai na manha. Não, eu não vou fazer no drift, não. Vai lá, Jota. Porque eu vou apresar do seu funcionário. Eu imagino o Leo parando o carro. Ô, abastece aí. Daí o cara vem aqui. Oxi. Cadê? 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 Não tem nada aqui, ó. Não tem nada aqui. Onde que é? É aqui dentro, ó. Eu acho que eu tinha que fazer um churrasco hoje pra comemorar seu carro novo. Eu também acho. Você paga? Não. Tô com você. Eu sei que tem que fazer. Não, não. Ô, agora eu vou falar uma coisa pro seu. É um segredo. Abre aí dentro. É. Aí puxa um tie-up que tem aí. Esse aí, ó. Ah, tá aí. É, puxa aí. Aê, meu filho. Automático. Ó. Olha o tanquinho. Olha o tanquinho do bicho. Uma voltinha já pode parar no posto. Ó. Enchi o tanque ontem, tá na metade. Mas é uns 30 e poucos litros. E deu uma voltinha só, tá? Aham. É uns 30 e poucos litros, né? É. É bem pouco. Ô, eu gastei 100 reais pra encher o tanque. Você deu uma voltinha, só álcool. Deu uma voltinha, já foi 50. Mandaram pra mim uns vídeos de você andando pela cidade. Mandaram? Mandaram. Como? Moendo. Tá acabando com o mundo? Acabando com o todo. Mano, sem mancada. Juro, esse carro aqui é muito mais de andar. Boca, depois... Legalizou certinho, né? Hã? Legalizou certinho. Legalizou, mano. Graças a Deus. Pra fazer isso no meu. Pra andar na rua? Você quer andar na rua ou você quer andar na pista também? Na rua também. Na rua? Quando for por na pista, por na pista. Mas tem documento também, sabe? É, documento pra andar na rua, né? A biripoca da parafuseta? É, o cashback lá. Caixa preta. Caixa preta do avião. Caixa prata, né? O cabezinho tava lá em cima do avião. Massa, né, mano? Não é nervoso, velho. Oi? O seu carro tá lindo. O carro não legalizou ainda não. Legalizou sim, tá louco? Tá legal, eu tô com o documento. Olha aqui, trouxe. Ah, sai fora com essa foto sua, hein? Ai, caralho. Legalizou não. Não, tá legalizado. Nossa, esse carro aqui... Demorou, sabe o que mais? Pra legalizar do que pra... Ah, tem que ir no inmetro, né? É, vai no inmetro, aí pega um monte de coisa. Tipo, tem que funcionar o farol, luz alta, luz baixa. Tem que funcionar a seta pra um lado, a seta pro outro. Legalizou o turbo, o motor e o rocade, né? Isso, a rocade também. Mano, legalizou até com o 104 ponta. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Do jeito que tá aí, legalizou. Tá mais seguro do carro normal. É, não. Não, se bater desse jeito, o cara que tá lá dentro não morre, não. Amém. Amém? Amém. Amém. Você é doido. Mano, de verdade. Gostou, neguinho? Neguinho lá. Depois ele paga o teu motor. Tá doido? Não, eu vou lá rapidinho. Vai lá, vai lá, rapidão. Vai lá. Aí você volta e faz outro vídeo. Deixei meus amigos na parte 2. É, não. Eu vou deixar vocês andados aí, porque daí agora não dá. A primeira andar é que começa a chover. Não, pode andar assim, o bagulho tá forte. Ó, eu vou te dar um vídeo, Léo. Você vai fazer, eu tô vendo aqui que nem os caras do Beto Carreiro faz. Aí você deixa o Renato dirigir. Não. Aí você pega alguém, menos eu, bota aqui, passa aquela fita... Qual que é aquela lá? Não entendo, filho. Sur your tape. Não entendo. E aí você faz um drift, vai ter aquela pessoa colada aqui, viado. Demorou. Demorou. Eu faço drift e você fica aí. Mano, se você botar um gancho certinho, eu fico. Demorou. Eu fico, fácil, fácil. Eu faço. Então fechou. Demorou. Providencia aqui, eu já tô. Mas em cima, eu acho que é a mais forte. Não, eu vou colocar umas fitas só. É fibra aqui, não vai aguentar. Não, ali, não, aqui, não é fibra não, é capu. É original. Capu. É o original. É a maior marca. É a maior marca. Mano, você gostou do carro, bebês? Nervoso, né, mano? Eu tava esperando pra esse carro, velho. Juro. Rodão, bancão, entrão, sonzão, freio de mão, tudo mão. Mão, mão. É? Ah, tem um cor. Tem, mano. Esse aí tava esperando o carro ficar pronto. E o Léo tem que andar sempre com um desse aqui agora, dentro aqui do carro. É, porque senão... Aí que dá ruim, né? Não, porque é norma de segurança da legalização. Ah, porque ele tá certinho, é verdade. É o carro legalizado. É. 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 A sua injeção aqui, é essa aqui também, eu acho. A sua é essa? É. Quebra? Quer ligar a L pra você ver? Quero ligar. Mano, olha do jeito que liga o bicho. Pô, nossa, é o Léo. É não, eu vou... Sai do carro, assim, ó. Eu animo de... De montar o seu? É, de poder fazer rápido. Só que tem extravas e já desanimo de novo. Mas agora o meu terminando de pintar, a pintinha tá vindo lá da... Ó, deixa eu falar, vira toda a chave, desengata ele. É, não dá partida. Aí você clica lá no start. Quero parar o barulho. Aí. É mais da hora, né? Aceleradinha no bicho. Aí. Nossa. Ó, sai, né? Tá da hora, hein? Hã? Tá injeção, né? Tá injeção legal, né? Ó isso aí, injeção, rapaziada. Ó, barulho da bomba. Aham. Barulho da bomba em alto, que é bomba de alta pressão, né? Sim, pra não faltar nunca. Deixa ele quietinho aqui, né? É, deixa ele quietinho, que agora eu vou lá trocar essa correia rapidinho. Aí depois eu volto aqui pra vocês andarem. O mais legal é que na hora do drift dá pra você arrancar o volante e continuar dirigindo. Dirigindo aqui pra policate. Bom, gente, agora vamos ver se vai dar uma voltinha com esse Z assim pra levar na oficina. Ou se... Ou se, tipo, vai estragar no meio da rua ele. Tipo, estourou um pouquinho da correia, tá ligado? Pra que é fácil assim que resolver. Carrinho de drift às vezes acontece disso, então não é um problema tão grave. É só uma correia, a gente já cortou ali, ela tá rodando, o carro vai andar. Sim, por aí, Vimim, vamos dar uma volta pro carro aqui. Eu acho que se for bem de namã, eu acho que vai. Acho que se forçar muito, eu acho que ele quebra. Ah, correia, correia só. Olha, olha o driftões. Olha, olha o driftões. O carro não subia. Eu não fiz porque eu quis não, o carro ficou patinando. Imagina se atola já era. Você tá louco. Quer dar uma voltinha? É, na rua. Se você correr é boa, eu queria dar um acelero. Como é que é correr pra ele dar um acelero? Demorou, vamos lá pro carro. É rapidinho. Então vai, então. Vamos lá. Rapaziada, monta aí, Jaminho, eu acho que vai ser rapidão. Beleza. Bora. 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 Ah, b***. Boa, Arte, hein? Você é louco. Tá quente, chupir. Olha o... Uma sauna. O Léo tá com o dedinho de correr e... Tá daquele jeito. Tá bem velho. Socando o parro. Eu vou chupir agora, hein? Nossa. Agora, meu parceiro. Esquece. Esqueça tudo. Ah, gente, vai se mexer. Ah, não gosta. Nem de nada. Ah, meu Deus do céu. Ó. Você é doido. Mano, é muito louco esse carro, né? Você é louco. Bravo, bravo, bravo. Ah, não deu pra filmar. O cabelo tava da frente. Foi mal leozinho. Todos os pups e os banners. Sabe? 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 Ui. Uh-uh-uh. Bora, bora. Uh-uh. Bora, bora. Just going to the car. Bora, b****. Rapaziada do céu, olha, eu vim de boinha, por causa da correia e tudo mais, só que mano, na hora que eu pegar pra andar com os meninos, com esse carro aqui, meu Deus, os meninos vão passar mal ou não vai? Tá louco, tá irritacional o bagulho, tem que ir no cara. Bom gente, cheguei aqui na oficina e os cara falou que já tem até a correia que vai arrumar rapidinho, só que acontece se essa correia quer dizer o mastigadinha, sabe, porque a correia é nova, não tem que ter problema. Uma patinada? Uma patinada, uma patinadica, então, ó, já já vem pegar e mano, valeu, quero dar uma voltinha com os moleque lá mano, os moleque pirou no carro, só que na hora que eu cheguei, puxei o freio de mão, rodei na frente dele, logo e bum, 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 eu falei pronto, acabei com tudo. Aí mano, se essas coisas acontecem, dei pra vir rodando de boa com ele, vir acelerando o bicho. Eu gravei tudo Mano, da hora demais Chefe, tô indo lá? Valeu, mano Se quiser, se tiver um coelho, você volta hoje Não, mas hoje eu só tô indo ali Já tô voltando Já volto já, filho Já tô voltando Bebê, você não vai ficar na oficina mesmo É uma noite, hein? Olha, vocês me devolvem o meu carro É isso, rapaziada, eles só vão trocar ali Às vezes acontece Tipo, mecânica, tá ligado? Mano, é coisa mecânica, tá ligado? Tipo... Oi? Guarde lembrança aí, o primeiro BA Mano, vamos nessa Mostrar os carros pros meninos Jota, você que andou, você achou forte ou não? Nervoso, gravitacional total O bagulho, mano, o bagulho do empurra E não aceita baixa velocidade Não aceita Isso que eu queria falar, rapaziada Aproveitando que o Jota acabou de falar isso Ele é uma pessoa, tipo Que não tá acostumada a andar com carro de drift O que acontece? Você me vê, mano, ligando o carro Saindo devagarzinho, o carro morrendo Mano, isso é normal Porque é um carro que ele não anda baixo É que tipo assim, ele tem muito... É preparado pra alta Ele tem muito torque Só que a embreagem dele é dura pra drift Pra drift Pra não estragar, tá ligado? Então o que que eu faço? Na hora que eu tô manobrando, mano Eu odeio o carro, mano Não consigo engatar ré Não consigo engatar primeiro Não consigo engatar segundo E o carro não anda E o carro parece uma carroça Mas na hora que o bagulho tá na ré Será que eu fui de mão aqui? Acelera! Meu Deus do céu! E você... Mano, você puxa aí de mão, você acelera, você faz drift quando você quiser Que é um carro de alta É um carro, mano, de pista É que eu quero andar na rua com o bicho Aí eu tenho a dificuldade que eu vou pegar já Mano, tem que se adaptar muito o carro O carro, mano, não aceita erro, tá ligado? Você tem que manusear o bichinho certinho E é difícil, mano O carro não é o carro que você coloca a primeira Tira o pé da embreagem e sai andando, não É igual você, tipo assim Você pegar um carro simples e fazer uma curva meio que Um pouquinho correndo, vai cantar perdendo Agora o Z já vai sair... Já vai sair de lado Você tem que segurar o bicho, tá ligado? Eu vou deixar você dirigir Mano, eu não vou cortar do vídeo vocês, tipo, sofrendo pro carro Porque esse carro aqui é uma máquina É difícil Eu vou deixar todo mundo dirigir esse carro porque É um carro surreal, mano É um carro diferente, tá ligado? Bebê, você não vai dormir aí hoje, hein? Ó, já já eu busco o bichão Olha, olha, olha Não vou deixar o bichinho dormir na oficina mais nenhuma noite É, é É, então é isso, mano Vamos partir, então Fazer alguma coisa até as meninas arrumar, comer, beber Tipo, um salgado, tomar um suco, sei lá Tomar uma horinha do lugar e já que o negócio Tá zero Bom, gente, cheguei aqui em casa agora E, ó, Renazinho Você que viu tudo Você que quer dar uma voltinha Assim que eu pegar o carro, que vai ser já já Eu vou deixar você dirigir por primeiro Porque, ó, você é, né, responsável Não é, não é tipo assim Igual o Thiago que sai acelerando, pensa que sabe E o Renato Mano, se o Renato pegar meu carro, ele vai acabar com os meus lucros Pegar uma voltinha Você não queria dar uma voltinha agora Eu tava com medo de estourar a correia Correia Estourar a correia no meio do caminho Daí... É ruim O carro não dá pra andar mais É, não, é ruim Agora ele já tá trocando Ele falou que já tava lá Já tem a correia Ele já vai trocar Então, já, já Na hora que ele me ligar Falou que tá pronto Eu já vou se pegar o carro Vamos trocar pra nós Estourou a correia Uhul! Metade da correia Só vai entender O carro de drift Se ele estiver bem Ele não vai acabar bem por muito tempo É tipo isso É tipo isso Mas, mano, de verdade É um carro magnífico Só que veio com um probleminha na correia Então, porra, levar, tá ligado? Essas coisas acontecem Acontece Vou deixando esse vídeo Pra que você gostou Deixe o like, mano Essa foi a reação dos meus amigos E no meu carro de drift Pronto, entre astros Porque ele tá pronto Mas já voltou pra piscina Mas, mano, é isso Vou deixando esse vídeo Pra que você gostou Deixe o like Valeu, valeu, valeu Fui